Olá, alunos! Hoje o nosso tema vai ser sobre o método da comparação para resoluções de sistemas do primeiro grau com duas incógnitas. Este método consiste em isolar a mesma incógnita nas duas equações, realizando a comparação entre elas. Vamos ao exemplo. Nós temos o sistema x mais y igual a 7, x menos 2y igual a menos 5, onde x mais y igual a 7 é a nossa primeira equação e x menos 2y igual a menos 5 é a nossa segunda equação. Vamos isolar, nesse caso, o x em cada uma dessas equações. Então, pegando a primeira equação, nós temos x mais y igual a 7. Isolando x, temos x igual a 7 menos y, porque a gente quer isolar somente o x. Então, a gente pega o mais y e passa para o outro lado. Agora, na nossa segunda equação, x menos 2y igual a menos 5. Como nós isolamos, nessa nossa primeira, o x, vamos isolar, nessa nossa segunda, o x também. Então, isolando o x, temos x igual a menos 5 mais 2y. Agora, realizando a comparação entre essas duas equações, x igual a x, onde esse x é da nossa primeira equação e esse outro x, o segundo, é da nossa segunda equação. Temos 7 menos y, que é o x da nossa primeira, igual a menos 5 mais 2y, que é o x da nossa segunda equação. Juntando os termos semelhantes na igualdade, temos 7 mais 5y, porque o menos 5 estava aqui negativo, ele passou para o outro lado da igualdade como positivo, e o menos y, que estava aqui desse lado da igualdade, passa para o outro lado da igualdade como positivo. Então, 7 mais 5 é 12, 2y mais y é igual a 3y. Então, temos 12 igual a 3y. O 3 está aqui multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, temos 12 dividido para 3 igual a y. y igual a 4. Agora, tomando qualquer uma dessas nossas equações, no caso, eu escolhi a primeira equação, mas você poderia ter escolhido a segunda, temos x mais 4, que é o valor de y, que aqui é x mais y, igual a 7. x vai ser igual a 7 menos 4, juntando os termos semelhantes. x é igual a 3. Ou seja, temos que o nosso conjunto de solução é x igual a 3 e y igual a 4. Até uma próxima aula. Até a próxima aula.